A igreja era contra a televisão. Quando ela se tornou a favor da televisão, falou assim, vamos atrás de profissional? Todo mundo da igreja já estava trabalhando nas redes de TV. Assim, aquilo que a gente rechaçava, o pessoal já estava lá. Então, a mão de obra já está dentro da igreja. Só que nós não estamos assumindo esse papel e trazendo essas pessoas para poder produzir para o reino. Como foi a sua experiência de sair do mundo profissional de broadcast? E vamos começar a iniciar e vamos tirar água de pedra aqui nesse deserto para começar a fazer uma produção. Seja bem-vindo ao Last Call. Obrigado. Boa noite a vocês. Boa noite, pessoal que está em casa. Boa noite, plateia do Last Call. Uma alegria grande. Obrigado pelo convite. Para falar de comunicação, que é a história da minha vida. Eu faço comunicação desde que eu me entendo como profissional. Comecei em comunicação com 18 anos, fiz jornal impresso, fiz rádio FM, fiz rádio AM, fui locutor esportivo, fui repórter de campo, entrei no Grupo Bandeirantes, ainda muito jovem, fui repórter do Jornal da Band na época. Depois fui para a Record como diretor de jornalismo. Construí uma carreira de 27 anos em TV comercial, em TVs abertas. E, em um determinado momento da pandemia, eu entrei em um dos cortes da Record. E, entre as oportunidades de emprego que me surgiram, me surgiu a oportunidade de vir para a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eu sou presbiteriano já há muito tempo. Sou presbiteriano desde 1994. Então, assim, eu sempre estive vivendo a Igreja, sempre estive vivendo a Igreja nos ministérios, em diferentes ministérios da Igreja, inclusive nos ministérios de comunicação das igrejas pelas quais eu passei, porque, como diretor de jornalismo, eu tive a oportunidade de viver em meio Brasil, enfim, fui transferido para muitas emissoras do grupo. E aí, quando aconteceu a minha demissão, eu tive algumas oportunidades de voltar ao mercado em outras emissoras, mas, ao mesmo tempo, o Reverendo Arival, da Igreja de Pinheiros, com quem eu já tinha um relacionamento, me chamou e falou assim, olha, preciso de alguém para profissionalizar a IPPTV, que tinha oito meses de história. Hoje, a gente ainda não completou quatro anos. A gente vai completar quatro anos em julho. E aí, eu entendi que Deus estava me chamando para um ministério associado àquilo que Deus tinha me dado como dom e talento, aquilo que Ele tinha feito na minha vida ao longo desses mais de 30 anos de carreira, que é o jornalismo, que é a comunicação. E eu aceitei o convite para ser diretor-geral da IPPTV, para implantar a programação, para implantar a grade de programação e para crescermos na IPPTV. E hoje, nós temos mais de 1 milhão e 300 mil inscritos no canal da IPPTV no YouTube e nós tivemos, só nos últimos 12 meses, nós tivemos mais de 60 milhões de visualizações, nós tivemos cerca de 90 milhões de web telespectadores acompanhando a nossa programação, que hoje é 24 horas por dia. a gente produz sete podcasts, a gente produz 23 programas na IPPTV, então a gente tem uma programação voltada para o conteúdo cristão, além da transmissão dos eventos, além da transmissão dos cultos da igreja, a gente faz muito mais que isso, a gente tem programa infantil, a gente tem morning show, a gente tem jornalismo, enfim, a gente tem uma TV para que o cristão possa assistir programação de qualidade com Cosmovisão Cristã. Maravilha. Pode aplaudir, gente. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Obrigado.